Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ARK Galera, estamos eu e o Mega aqui, cara Hoje foi trabalho duro, cara Não é não, Mega? É, o pessoal fala que a gente não evolui Olha aí a nossa casa aí, ó Aí galera, a base já tá basicamente terminada Só falta fazer as fundações, né? Mas as fundações a gente não vai fazer agora Porque a intenção foi que nem eu tava falando pro Mega A gente precisa de um objetivo no gameplay, né? Pra gente mostrar pra vocês que o gameplay nosso não é só no Bada E sim um objetivo A gente vai domar Dodô Nossa, Metralha, mas domar Dodô sim A gente vai domar Dodô pra gente já deixar eles tranquilinhos ali de boa pra gente, tá? Pra eles estarem fazendo o ovo pra gente começar a trabalhar nas kibbles de piteiro Sim, nas kibbles de piteiro Hã? E ó, os três primeiros inscritos que comentarem vão ter seus nomes colocados no... No Dodô Nos piteiros Isso É, nos Dodô No Dodô, cara No Dodô Então hoje a gente vai atrás de Dodô pra tá tamando, pelo menos tamar uns cinco Dodôs Pra gente tá fazendo a kibble, cara Lembrando O que que é aquilo, véi? Dá uma... É um dragão, ó lá Não, é um piteiro? É um piteiro, mas tá meio esticado, bagulho feio, cê viu? É sinistro Tá muito brilho, o jogo tá com muito brilho, é que eu não consigo enxergar direito É, por causa do gama, né? Deixa eu ver se... Ô, vega, eu vou fazer os porretes Madeira e fibra A gente já... Não dá pra derrubar no soco? Dá também, mas eu acho que no porretes é mais eficiente, né? Eu vou pegar aqui um pouco de madeira E galera... Não, ruim é que se tu olha pra água, o jogo tá claro Tu olha pro mato, o jogo tá escuro Não, é normal, né? É normal isso daí, é normal Deixa eu pegar aqui um pouquinho de fibra Pegar fibra e já pegar frutinha também Pegar da frutinha roxa pra dar um pouco mais de eficiência na domesticação Cara, olha o gama, deixa eu tirar o gama daqui Gama corrector Vamos dar uma diminuída no gama Senão daqui a pouco todo mundo vai falar que tá cego É a água, ó A água que tá dando esse brilho violento Não, caraca, tu olha pra lá É um brilho, tem que andar de costa pra água É, aí fica mais fácil, né? E a galera vai falar o seguinte Metral, você deveria domar isso, domar aquilo Cara, a gente vai trabalhar da forma correta agora Porque na forma correta é o seguinte Você sempre, num servidor oficial, trabalhar na kibble Então a gente vai tentar domesticar os dodôs Tentar não, né? Quando eu digo tentar, galera É que não tá respawnando o dodô pra lugar nenhum aqui, ô Mega Eu não vi Muita base aqui por perto Ah, não sei, cara Não sei se mataram o respawn de dodôs Não sei o que tá acontecendo Eu sei que não tem dodô aqui de jeito nenhum Então a gente vai atrás de dodô Vamos atrás de domesticar alguns dodôs aqui Vamos ver o que que acontece Lembrando, galera Pra não se esquecer de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito, tá? Pra gente tá continuando a nossa série Daquela compartilhada Principalmente O canal do Mega tá na descrição Mostra a série pros amigos aí, ó É, dá um toque lá Fala pra galera aí que curte ar Que tal, né? Fala pro Venom Extreme Dá uma olhada aqui no vídeo do metralho Quem sabe, né, galera? Quem sabe, né? Vamos lá, galera Vamos pegar aqui Vou pegar bastante fibra Bastante frutinha Pegou bastante aí, ô Mega? Tô pegando frutinha É, só vai guardando as roxas E a Narcoberry também A Narcoberry a gente tá com baixa Acho que a Narcoberry É, a gente já deve ter quase umas 200 já É, porque eu tô com 18 aqui já Aí a gente... Tem umas cento e poucas no baú Eu vou fazer os porretes aqui Deixa eu ver Dá pra fazer... Eu vou fazer dois porretes Pra deixar um pro C e um pra mim Ah... Deixa eu ver aqui Beleza Beleza, galera A gente tá terminando aqui Deixa eu ver Ô Mega, você tá onde? Tô dentro da base Tá, vem cá, vem cá, vem cá Vou dar o porrete pra você Aí se você achar um Dodona já Só vai Tá aí, ó Cadê o porrete? Pro seu lado aí Vou pegar mais frutinha E eu vou ali pro lado do pântano Eu tinha achado uns par dele ali, cara Tá, mas vamos pegar já as Narcoberry Se a gente achar, a gente já... Ah, apesar que não precisa tanto, né Como servidores oficiais Tá, 2x, tá fácil agora Vamos dar um rolezinho pra lá Deixa eu ver como é que tá Olha, tem um viado Não, aí ó Começa, começa Aí, começa Aí, galera Depois fala aqui Eu que sou ruim ainda, cara Olha lá Tu morreu? Não, desmaiou Ele desmaia, galera Olha lá, desmaiou Olha o porrete pra desmaiar É o porrete pra desmaiar, né Pra matar, não Olha lá, ele que já quer matar Já quer fazer uma assassinata Olha, olha a cara do metralho Olha lá Aí, galera Depois vocês falam aqui Eu que sou ruim, né Que feio Eu não te baguei Ah Te bague seu nariz Olha lá Dá aquela zoada Olha lá Ui, levantou Pronto Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Vamos ver se a gente acha o bicho Deixa eu tomar água aqui, Mega Que o negócio tá feio, cara Não sei por que que tá baixando tão rápido a água aqui Tá largando Não tomei água O que? Eu sei que era um bicho aqui, é uma moita É uma moita Vamos lá Vê se a gente acha aqui, galera Porque a gente já vai deixar no jeito aqui Que nem eu havia dito pra vocês Você tá lagando? Você tá travando? Tá dando umas lagadinhas Caraca, velho Pra mim tá assim, sabe, andando travando? Eita Olha lá Eita, agora voltei Nossa, rollback violento, galera Acho que é muita construção aqui onde a gente tá Olha lá Ele fica indo e voltando, indo e voltando A estamina nem... Nem, nem... Deixa eu ir Aquele neca e dinossaurinho que rouba? Não, isso aí não Isso aí é outra coisa Pode matar o Dillo Vai rodando Vai matar com esse lag Vai rodando em volta dele Só não vai aí pro lado da base do cara aí Que você... Aí Beleza Eu acho que deve ter um... E pior que tem aqueles bichinhos que rouba, cara Você vim pro meu lado aqui e tá na roça Vai morrer Tinha visto uma tartaruga aí Deixa eu ver aqui O problema do servidor oficial é que eles estão lagando demais É, muita construção, né? Muita poluição no mapa Porque o pessoal constrói isso, constrói aquilo e não... Olha a casa do cara Olha o cara, foi uma casinha ajeitada aí Level 20 aqui, a tartaruga Quer matar? Pera aí, deixa eu só Ah, pode ser eu tô com 140 de dano Vamos lá Deixa eu dar uma pancadinha Duas, três Vai, vem, vem Espera ela vir aqui A hora que ela vir você Soca o arpão na bunda dela Deixa ela pegar o metralho Não, não Não Vamos lá Vai, só vamos Essas tartarugas aí servem pra quê? É, pra gente pegar a clitina dela Já agu... Ô, Mega, você tem que... Aí, espera ela aí Eu vou bater na tua Se você ficar rodando em volta Ela bate você Ui Eita, lag também? Nossa, nossa, cara Esse lag aqui foi violento Vai, bate, bate, bate Aí, afasta ela um pouquinho mais Se não... Isso, vai indo, vai indo, vai indo Deixa ela vir mais pra cá Deixa ela vir mais pra cá Caramba, velho A tartaruga tá esperta Quebrou minha lança Eu tenho aqui Espera aí Vai, vai Tenta chamar a atenção dela Só dá um soco nela e volta Isso Só pra chamar a atenção dela Daí eu já vou Eu vou terminando aqui o serviço Isso Desmaiar a tartaruga na porra Nossa Ela não quis ir pro seu lado não, cara Ela tá com medo do seu também Com esse dano parrudo aí Com esse dano aí Tá quase morrendo Tá, tá quase Mas só... Nossa, cara Ela arrancou metade da minha vida Aí, aí Travou, travou Pronto, já era Morreu Parma ela aqui Deixa eu pegar na picareta Pra ver se sabe mais Que queratina Não, não saiu nenhuma Saiu pra você aí? Saiu duas Duas Ah, mas tá bom Vamos lá Vamos ver se a gente acha Ó, tem um dilo aqui na frente, cara Deixa eu comer aqui Esse é o problema Ah lá, achei um dodô A gente pega esse dilo aqui, ó Deixa eu matar ele Nossa, 120, mega 120 120? 120 Eu tô sem lança Não, não dá nada não Deixa ele virando Se eu morrer Aí eu nasço na cama E pego os itens Mas tem uma cama aí, ó Isso Ele vai morrer Morreu Opa Isso Vou armar aqui Ah, dodôzinho Vem pra cá Eu vou dar uma porrada Pra ele ir pra aí É, não sei se ele vai vir pra mim, não Cara, não tá dando Deixa eu arrastar o corpo aqui do bicho Ah, não tá vindo É lag Ai, que lag, cara Lagou Lagou? Mas eu e o dodô aqui Será que caiu o server? Não Não, é quando laga O bicho laga Tem que sair de perto Pra depois Eu não tenho frutinha aqui Eu tenho Ah, tem Você matou ele já? Não, eu derrubei Caraca, ele comeu uma frutinha Já foi Olha lá galera O mega já arrebentou aqui Já É bom colocar as roxinhas As roxinhas ele Ele come mais Galera, o mega já deitou um Eu vou ver se eu acho o outro por aqui Olha, olha o tanto de corpo Que tem aqui Imagina se fosse pvp Se fosse pvp Nós já tava com um monte de couro ali Que eu ia pegar tudo escuro Vou arrastar tudo pra dentro da água Pra ver se as piranhas matam É, os bichos selvagens matam Caraca, piranhas Vai alimentar as piranhas, cara Deixa eu ver aqui Piranha mata Ela não mata? Ah, não ataca, eu acho Não Olha, eu tô perto do panto Não vou nem arriscar Ir mais pro fundo aqui Tem Nuckleberry? Tem Então tem que trazer aqui que tá Tá caindo já o torpor dele? Já tá no meio já É, já tá no meio já Ah, mas acho que vai dar tempo De ele comer antes de levantar Vamos ver se os caras Tão fazendo certinho aí Galera, a gente vai dar continuidade Aqui na série Vamos tentar Olha lá o Mega Ei Mega O Mega é o troll do server Olha lá, você tá dentro da água Aí os caras acordam Já estão lá na Não, o Dodô aqui já tá quase Galera, aí vocês falam assim Nossa, metralha Como é difícil domar um Dodô E você quer domar um Dodô Mas é o seguinte, galera Isso aqui já é necessidade Qual que vai ser o nome? Hã? Vou pôr o nome Ah não, os inscritos Os inscritos que Cadê o Dodô? Ó, você pegou Você viu o nome dele? Obei Não Como é que eu solto ele? Ó o nome dele Eita Zé Ruela Zé Ruela Levar ele pra base É, vamos levar ele Vamos ver se a gente acha outro A hora que você for Caraca, o personagem Fica segurando o Dodô com a mente O Dodô fica dançando Aqui na frente Não, ele tá segurando Se eu mostrar aqui Para aí, para aí Para aí, para aí Para eu tirar uma tumba sua Espera aí Vamos ver aqui Espera aí Deixa eu tirar aqui Aí, ó Galera Olha só O Mega O jeito que ficou bonitinho Segurando o Dodô Olha o Dodô cagou aí Dodô cagou Vamos lá, vamos lá Vamos voltar pra base E a galera Que tá dando Um apoio pra gente aí Cara, continua apoiando a série Continua dando aquele apoio Dando aquele like Eu quero ver os vídeos Os vídeos do metralha E bater um K É, quem sabe Muitos likes É, muitos likes Muitos K Muitas coisas Muitas coisas virão Vamos lá Ah, tu consegue correr Eu não consigo É, porque você tá com o Dodô na mão, né Agora nós vai lá pro outro lado Lá nós vamos ver se nós achamos o Dodô Mais Dodô pra lá Caraca, o Dodô fica dançando Aqui na minha frente Vamos lá Deixa eu aumentar O peso Não vou aumentar muito o dano, não Deixa eu tomar água Ah, vai lá Leva ele na base E já vamos Dar um rolê lá pra frente Pra ver se a gente já Acha mais outro Cadê você? É só fazer ele me seguir O Dodôzinho vindo correndo Você consegue fazer as lanças? Ou você quer que eu faça? Eu não desbloqueei a lança Tá, então vou jogar as que eu tenho aqui pra você Que é quatro Aí você... Ó, tô aqui Atrás de você Pega aqui Vou dar pra você as lanças E eu pego e... É mais fácil eu pegar e fazer outras Como eu desbloqueei Nossa, lagou e lagou bonito Vai O problema é quando laga Estranha o jogo aí Peguei Deixa eu ver aqui Silex Eu vou pegar a Silex lá Aí eu já vou fazer mais pra mim A gente já parte lá pra frente Lá pra ver se a gente acha, né galera? Porque... Piteiro também eu não vi por aqui É então Porque aí o que a gente faz? A gente faz a... Já tem... Toma uns cinco Dodôs Aí a gente já pega E já deixa eles fazendo ovo A gente vai guardando ovo Já faz uma geladeira Vai guardando lá dentro E depois... Aí já parei o Zé Ruelo Entendeu? Aí a gente pega aí E começa a ajeitar as coisas devagarzinho, cara Só vai A gente vai... Se ele nasceu lá O respawn deve ser lá do... Mas faz o seguinte Vamos do outro lado ali Pra ver se a gente acha mais algum Né? Vambora então Deixa eu guardar alguns itens lá Porque senão eu tô pesado Tem uma tartaruga ali na frente Você vai querer assassiná-la? Vamos tentar Não custa nada É, deixa eu só guardar um... Um pouco de item aqui Olha o Dodôzinho aqui Deixa eu ver aqui Eu vou guardar o Zé Ruelo Guardar o couro Guardar o metal que a gente pegou Caraca, o Dodô tem uma cara de brabo Guardar a carne Que a carne vai servir pra depois Até mais Cara, a gente tá farmando que nem louco aqui, cara Nós estamos conseguindo item pra caramba aqui Do nada O que? O que foi? Ah, não, depois de ver Ah, no site eu tive que mostrar depois Vamos botar o último da foto Ah, beleza Deixa eu ver aqui Madeira Que viagem Deixa eu colocar aqui Deixa eu fazer Deixa eu fazer mais algum negócio aqui Seria legal se fosse pra montar no subiço do Dodô Como é que é? Botar uma cela no Dodô Mas aí se você montar no Dodô É, 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 é Aí fala pra você Deixa eu só comer aqui Aumentar a comida aqui Vamos que vamos O cara construiu uma casa de palha Um por um aqui Ah, ele constrói só pra ficar, entendeu? Tipo, ah, eu vou ficar aqui no servidor Aí depois ele muda o lugar, né? Vamos lá, Omega Vamos partir pro arrebento aí Que o bagulho é louco O processo é lento, galera Pra aquele lado lá, né? Vamos ver se a gente acha algum Dodô por aí Se achar, a gente já diz Ah, é, tem a tartaruga aí Vamos ver o level dela A gente já mata pra conseguir Item, deixa eu ver Level 6 20? Vixe, 20 Vou bater no popote dela Igual diz o Mega Vai, vai, vai Vamos lá, vamos matar ela, galera Porque pelo menos a gente já fica mais tranquilo Poxa, não quis me atacar Não, lagou Enquanto ela vai atrás de ti Ai Ela bateu Bateu em você Bateu em mim E não tá nem vendo Vai, afasta, afasta Nossa, ela dá um daninho Não, ela Você viu o jeito que ela tá, cara? Ela tá meio sinistra Essa tartaruga aí Ela nem vira e já te morte É Agora o negócio é pegar o jeito aqui, cara Vamos farmar no machado Pra ver se sai mais Matou? Matei Acho que machado vai dar mais É, machado tá dando mais Tá dando bastante coro também Show de bola Vamos lá Onde o cara botou o dinossauro ali? É, tá voando o dinossauro do cara Galera, o que que tá matando o respaldo do Dodô? É isso aqui, ó Olha isso Ah, o cara faz isso aí, ó Deixa eu ver aqui Ah, o cara ia... Caraca, essa canosinha do cara aqui também ficou O cara ia fazer um baita do saguão aqui, ó Só não fez Que eu acho que ele saiu fora Mas olha o tamanho do saguão Desistiu É Deixa eu ver Acho que nós não vamos achar mais Dodô não É, quando a gente veio daí Eu não vi nenhum Dodô Nossa, tá muito lagado pra esse lado aqui Tá, mas também galera, dá uma olhada ali O que que lá? O cara fez um... Olha, dá uma olhada naquilo O cara fez tipo um bagulho ali com bastante pilar, ó O que que é aquilo? É, ele fez uma base... Olha ali os peixes voando Não, não é voando Ele tá abaixo da... Como é que fala? Na água ali, ó Eles não conseguiram entrar na água por completo Olha isso Ele tá com a cabeça enfiada lá dentro, lá Ah não, vou ter que ali olhar Olha lá, curioso Olha aqui os... Ele tem um monte de... De alligator aqui, ó Olha, tem um ovo aqui, ó Tem um ovo aqui Pega aí, pega aí Ninguém mandou deixar o ovo aí Peguei o ovo do jacaré Dá pra gente... Olha esses peixes Esse peixe tudo de ponta pra ver É os megalodon, né? É Olha aquele... Ih, aquele pássaro ali É o Quetzal Caraca Olha, ele tem uma água ali em cima Tá aí esse ovo aqui Não tem como a gente chocar, né? Não, esse daí é ovo apenas pra fazer kibble, né? Por isso que a gente tá atrás de... Ovo de sarco É, por isso que a gente tá atrás Vamos voltar, porque se a gente aprofundar mais A gente não vai achar mais nada Vamos voltar pra base Galera, é o seguinte Como vocês viram aí A gente tá atrás do Dodô Tá difícil de achar Porque eu acho que mataram o respaldo Das crianças Ó, escutei um Dodô É onde? Ah não, acho que não é Será? Aquele barulhinho, né? Básico dele, né? Vamos olhar daqui pro meio aqui É que minha gama tá muito baixa Eu não consigo enxergar Galera, eu não ouvi Vamos ver se a gente acha por aqui Que por cima deve ter Ó, será que o cara tem Dodô ali na... Pode ser que ele tenha Dodô, né? Não, acho que era do cara É Ó, o cara... Ó aí o cara fez aqui, ó Forge, Smith Não fez parede Metralha voando ali em cima Tô travado aqui Não dá pra usar É, mas não tem Dodô aqui não, viu, Omega? Não achei Dodô É, não vai ter Dodô por aqui O pessoal, o pessoal sei que eles vão falar Ah, metralha, mas Dodô depois cê... Cara, Dodô é um dos bichos mais importantes pra tá tamando o coiso Mas você não tem nem plantação, galera Então é o próximo vídeo A gente vai fazer a nossa plantação de... De fruta, pior das coisas Ah, tá que eu vou pular Vou dar a volta Desce por ali Desce por ali Desce aqui Pula Tchau Morreu Morre Perdeu todos os índios É Então, galera, o que que eu... Ó, tem uma... Tem um baú aqui Ah, não Tá, tá travado Deixa eu tomar água aqui Galera, eu não sei o que que tá acontecendo Mas a água, a fome, tá caindo muito rápido Não sei o que que é Nossa, agora eu fui ver que eu tô sem nada aqui Tá zerado Fome, sede, tudo Deixa eu ver aqui Vamo lá, vamo lá Tomei Beleza Agora esperar recuperar Ah lá, eu pego umas taxas Pega umas taxas Pega, lança Pega, lança O que que é isso? Aquele bichinho que rouba a gente Ah Ele ali? É, ele dá um pequeno torpor Na hora que você passa perto dele Na hora que ele vim de frente pra você Você ataca Pode atacar Não vai deixar, não Ah lá, ele vai atacar Ele vai vir Ele vai vir Na hora que ele vim Você ataca Ataca, ataca, ataca Vai Ah, roubou Filha da mãe, volta Ladrão Ai, bati em você Desculpa Não vai fugir não Ele roubou Nós, cara Não, não Deixa Aí, vagabundo, velho Roubou sim Pegou a mochilinha e vazou Roubou meu troféu Olha lá, vagabundo Roubou o troféu do Mega, cara Pensa no bichinho ladrão Eu tô voltando pra base, Mega Cara, bichinho Filha da mãe Eu já aproveitei pegar a casa dele aqui Bichinho filha da mãe, cara Imagina, ele sendo boa ali De repente vem o ladrão e pá Roubei mesmo Saiu com a mochilinha, né? Correndo Não, ele sai com a mochilinha Eu ando pra trás ainda Achando assim Eu sou fodão, né? Eu sou pá Vida louca Tug life Não, se não tivesse a água ali A gente não ia buscar ele Não, ele corre Ele é muito rápido Eu já voltei aqui pra base, Mega? Tô morrendo de fome Deixa eu colocar carne pra cozinha aqui Pra nós Que senão nós mesmo Vai se matar rapidinho, cara Lagou, lagou, lagou Coisa linda Lagou, não tô conseguindo abrir a porta Eu não tô conseguindo abrir nada aqui Deixa eu colocar aqui carne Beleza Acendeu? Beleza Coloquei carne Então Deixa eu ver aqui o que dá pra nós guardar Olha lá Já que esse ovo de coisa que não dá pra fazer nada Eu vou guardar no baú É, guarda ele aí Tamo com 41 coro já, Mega Já dá pra gente ir pensando no que dá pra fazer Galera, é o seguinte A gente vai fazer o possível pra tá trazendo uma série bacana pra vocês, tá? Não vamos tentar deixar a série perder a graça Dicas serão bem-vindas Logicamente que as dicas, principalmente, né? E o resto aí é com o Mega aí, Mega Um abração pra todo mundo E vamos estourar o dedo Vamos bater recorde de like Nos vídeos E um abração pra todo mundo E falou Falou E um abração pra todo mundo 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 E um abração pra todo mundo